E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com The Last Faith, Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas, a gente está fazendo a gameplay, e bora continuar, hoje a gente vai na cripta folgada, algo assim, vamos lá? Bom, no último vídeo a gente foi lá na mansão, derrotamos o doutor, uns gárgulas, encontramos essa senhora, extinta, maid, e agora também obtivemos um anel que nos permite arrastar blocos. Hoje a gente vai pegar um item que nos permite agarrar nesses negócios aqui, o coração vai ficar muito melhor. Bem, vamos lá para onde tem que ir, com o anel em mãos a gente vem até a cidade de Mitrigal, muita gente pode acabar indo para o lado errado, igual nós fomos. Vamos lá, encontramos o Conde Valric, não posso continuar, minha hora está chegando, minhas dores me tomam de maneira emplacada, sinto que você está em perigo. Perigo? Forasteiro não compreende as avaliações pelas quais passei diante do horror inimaginável, diga-me onde está Herman? Ele está morto. Não pode ser, eu não tinha escolha. Nenhum de nós tem escolha, este mundo perigoso me levou ao poço. O Conde Valric não é um NPC muito importante, a gente vai encontrar ele diversas vezes, vai ter sempre um diálogo muito interessante. Quase só isso. Chegamos à caverna. Estamos usando uma build de força, para quem não sabe, os primeiros que estão aí no canal, a gente sempre prioriza força. Na falta de força, a gente usa mais força. Hoje também a gente vai encontrar a melhor arma do jogo, para quem está lidando com força, claro. E ela é a única que escala nível S. A gente vai sempre batendo em todas as paredes, com esperança de ter algo interessante. Aqui na caverna a gente não vai explorar muito, vamos direto para o objetivo. Tem passagem litúrgica, é uma área mais para frente. Fragmento de molimpa, serve para carregar nossos especiais. Quase não usamos, né? Quase não usamos. Isso aqui, olha. Não usa para nada, para nada, para nada. Tem um passagem secreto aqui, olha. Burrice. A intenção não era ver essas coisas, mas já que estamos aqui, né? Ovo é proibido. Olha só, uma passagem secreta dentro de uma passagem secreta. Para pegar um embrião. É uma sidequest aí do jogo. A gente já obteve 10 mil coisas de experiência. E aqui, pronto. Já chegamos no ponto. Hoje a gente vai enfrentar um chefe, tá? Difícil. Não é fácil, não. Cripta inundada, olha só. Não é... A tradução a pé da letra seria cripta afogada. A caverna possui alguns puzzles. Dentre eles, o mais complicado do jogo. Não é grandes coisas não, viu? Não é tão difícil. Aqui a gente vai subir para a caverna. Eu acho que a gente... Tá, a gente acabou voltando para a caverna. Deixa quieto. É para a esquerda, hein? A cor do mapa muda. Difícil. E não dá. Os inimigos são um pouco mais fortes. Inclusive esse cara aí, terrível. Não só dá dano. Físico, como ele dá dano mágico, tá vendo? Dano elétrico. Horrível. Um inimigo terrível mesmo, se ele dá. Tem esse aqui que joga bombas. Não bastasse ele jogar bombas que te incendeiam, ele também morre, explode e joga bombas. Esses são... Acho que os dois, assim... Tem outro, tem outro. Um canhoneiro, mas... Esses são os mais complicados de lidar. Nossa! Bugou! 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 Tá, esse não é o comportamento normal dele. Pronto, vamos sair daqui que aquilo lá foi um pesadelo. Vai tentar ir com um pouco mais de agilidade. Não perder muito tempo, porque é muito extenso, viu? É uma área muito, muito extensa. Olha só que legal. Chega ignorante, hein? Agora com o anel em mãos a gente consegue empurrar esses blocos gigantescos. Esses blocos servem para duas coisas. Três coisas. Uma, eles bloqueiam o caminho, né? Você desbloqueia o caminho. Outra, você os usa para alcançar lugares mais altos. E finalmente você usa eles para ativar ativar, 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 botões. Olha que maldito esse bicho. A bombinha dele não parece grandes coisas, mas é, tá? Ah! Dano de fogo e explosão, é muita coisa. Pedra de molhinho faz um. Vamos nos guiando por mapa. Tem esse inimigo também. Acho um pouco difícil lidar com ele, mas não muito. Acabo de me lembrar que existem uma diversidade um pouco maior de inimigos. Complicados de lidar, viu? Resolvido, agressor sagrado. Resolvido, agressor sagrado. Não tem solução, inicialmente. A gente tem que encontrar outro caminho para subir ali. Que eu acredito que seja por aqui. Uma coisa que eu acho interessante é que, conforme o seu ataque é muito pesado, o inimigo não reage. Você corta a reação dele. Isso faz com que o jogo se torne um pouco mais simples. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá vendo? Ele atacar, mas nós simplesmente... Acabamos com ele. Vamos evitar conflito com aquele ali, que ele come um HP bravo. Tem mais um. Eu acho legal como ele dá um chutão no... Um chutão na pedra. Muito bem. Acredito que a gente está indo bem. Um bom ritmo. Aqui. Chegamos a um ponto... Um ponto de desequilíbrio. Você tem esses... Baús. Esses baús não. Esses barrinhos. Explosivos. Cara... Eu mencionei para vocês que o bicho explode, mas eu mesmo esqueço toda hora, viu? Não me engano, tem um inimigo aqui novo. Olha só isso. Está dando de fogo. Dá tudo isso aqui. E ele não corta o ataque. Como ele é mais difícil. Ele não corta, cara. Acredito que sejam os inimigos mais difíceis de lidar no jogo. Credo, nem pensar, não quero nem saber disso aí. Não vamos perder muito tempo. O canhoneiro, olha. Olha como é pesado. A cada virada dele, é dano. Pesado, mas é simples de lidar com ele. Não é difícil. É só evitar. Evitar, sabe? É barato. Sempre importante dar uma olhadinha nos vasinhos, se não tem uns itens. A gente precisa de muita coisa, viu? Pronto, pronto. Aqui é para outro momento. Mais para frente. Vamos quebrar uma dessas caixinhas que parecem frutas. Mas dá uma quantidade de XP alucinante. Ah, aqui. Chegamos no momento. Chegamos no lugar correto. Aqui a gente vai encontrar a melhor arma do jogo. Deixa eu mostrar para vocês no mapa. Está aí. A gente vai usar tudo que a gente adquiriu para melhorar essa arma. Precisa ter uma ideia. O nosso dano atual é 160. Ele vai para... Ele vai para... 166. Porque a arma não está upada ainda. Nada. Ela está escalando baixo. Então... Assim que a gente achar um... Um altar, a gente já vai upar ela. Muito bem. Já resolvemos o lado... Esquerdo. Agora vamos resolver o lado direito. Antes... Antes eu vou lá no... Eu vou... Eu vou estar lá no... No save. E... Ir para a monção. Muito bem. Eu pensei com carinho de voltar lá para o altar, mas eu não vou inicialmente não. Eu vou... Eu já vou. A hora que a gente chegar lá... Chegou. É normal. Eu não gosto das pegadas laterais. Esse jogo não é pior que Death's Gambit. Na minha opinião, nada é pior que Death's Gambit. É um jogo com tanto potencial, mas... Ao mesmo tempo ruim para Dedéu. Pronto. Ai! Essas bombas. Pronto. Agora a gente fez um... Da forma correta, vamos dizer assim, né? Encurtamos aqui. Os espaços. A melhor maneira de atacar esse inimigo é ficar nas costas dele. E descemos a escadinha aqui. Para a vida, né? Bom, o que que falta aqui? A gente precisa... A gente foi por esse lado. Pelo lado esquerdo e agora a gente precisa ir pelo lado direito. Por aqui, eu acho. Para abrir essa porta. E depois tem mais dificuldade pela frente. Só para constar, a gente deu uma farmadinha e agora a gente vai lá para a mansão fazer o upgrade. Essa arma maravilhosa. Acho que vai sobrar uns trocados. Se eu não me engano, dá para fazer três upgrades com ela. A gente estava usando a machadinha, certo? É só dois upgrades. E agora vamos usar a lâmina ETH. Olha como ela escala bem com força. Está vendo? Assim que a gente conseguir o protótipo de arma, ela já vai escalar bem. O que vai fazer o dano aumentar consideravelmente. Vou voltar para a caverna e fazer o outro lado do bloco, né? Olha que maravilha, olha o dano que isso dá. Muito mais fácil a vida, né? Isso é extremamente necessário, porque o chefe que está por vir tem um HP gigantesco. Nossa, que burrice. Quase, hein? Bom, tenho que empurrar agora o bloco. Não aqui, mas na próxima parte a gente vai descer. É muito bruta essa arma. E a velocidade dela não é ruim, né? Não é nada ruim. Aqui temos que ter cuidado. Então, você pode esquecer que tem o recurso de olhar para baixo, gente. É um baita recurso bom para não cair em armadilhas que estão mortais quanto essa. Olha só, encontramos uma passagem secreta. Uma coisa que eu gosto demais desse jogo é a quantidade de secreto que tem. É como os mapas se ligam bem, né? Os mapas. É, os mapas. Tudo é muito bem ligadinho. O mapa é muito bem pensado. E essa é a primeira parte. Rapaz. Tudo isso. Mais um longa-metragem no nosso canal, né? Tem esse vendedor. Não vende nada que presta, na minha opinião. Nada, nada, nada. São os itens consumíveis. E eis que encontramos o primeiro altar. Como é que chama? Eu chamo de altar. Não chama. É um altar mesmo. Aqui é a área do chefe. Olha só que legal. Já, já a gente vai encontrar o primeiro puzzle mais engenhoso do jogo. Não é muito difícil, mesmo que você não fizer do jeito certo. Dá pra contornar ele. Com tentativa e erro. Com poucas tentativas e erro. Poucas tentativas, né? Ai, ai, ai. Tomei. Tomar o suco. A gente não pode ficar sem tomar o suco. Isso aqui. Mais pra frente. Bem mais pra frente, viu? Se você esbarrar com um desse. Memoriza onde está. Pra revisitar depois. Minério de demióxido. Agora só falta resolver esse puzzle. Não é bem um puzzle. A gente precisa preencher esse espaço com duas caveiras. Do lado direito é mais fácil. É só uma área com inimigos. Não precisa nem perder tempo, na verdade. Olha o crítico que a gente está dando. Maravilhosa essa arma, né? Aí, ó. Passinho. Lado direito. Não tem nenhum peô. Aí a gente já tem o primeiro crânio. Sombra do véu, chama, né? Mas é um crânio, né? Enrolado num pano. E aqui, eis o puzzle. Aqui embaixo a gente vai ter quatro blocos. À direita, à esquerda, primeiro lance. Espada. Escudo. E... Machado. E embaixo tem um botão pra resetar o puzzle. Só que aqui, logo em cima, pegue a lâmina e corte o véu. Então, primeiro espada. Seu coração será perfurado por uma verdade insuportável. Então, uma lança. Aí ele fala o seguinte. Mas primeiro, proteja sua alma. Então, antes da espada, escudo. E finalmente, divida a mente em duas. Então, por último, machado. Faço interpretação, né? Primeiro, o escudo. Depois, a espada. Depois, a lança. E finalmente, o machado. Por isso que eu falo que não é muito difícil. Às vezes, você vai descer aqui e na sua primeira tentativa, você já empurra aqui, viu? Os dois da direita, baixo e cima, e os dois da esquerda, cima e baixo. Sombra de véu. Não tem mais nada aqui, viu? É só isso aqui mesmo. Uma pena, uma pena. Aí, ó. Cutucamos o satanás lá. Vamos lá, que é dor de cabeça, viu? É difícil. Não é difícil, não é muito fácil. Diferente. O jogo está longe de ser difícil. Vai muito longe. Pode ter uns bugs sérios, né? Uma trilha sonora mais roubeiros. Mas dificuldade não é muito, né? Você pode ficar tão forte que fica besta no final. Olha só que bonitinho. Olha só que bonitinho. é só evitar com calma. Ele é bem arisco. Está vendo como ele pula? Uma coisa que eu acho legal é que os projéteis eles meio que aceleram. Hum, tomamos? Não, não tomamos. Deu tudo certo. Ele não para. Bicho, não para, velho. É a segunda fase. Pode até bater nele durante a queda. Não tem muito efeito, tá? Agora vai cair uns meteoros. Ó, comemos bastante HP dele. É uma boa hora de tomar um suco. Talvez dois. O que é isso? Eu não lembro disso. Primeira vez que eu vejo esse ataque eu já enfrentei ele tantas vezes. Morremos. Vamos morrer. Ó. Falta pouquinho. Pronto. Resolvido, hein? Foi difícil? Pelo amor de Deus, né? Não, né? E a gente não está em um nível muito alto. Acho que não chegamos nem em nível 50. Fígado seco. Toma um suco. Ó, 18 mil, hein? Dá para evoluir bastante. Gancho de escalada do caçador no túnel. Isso aqui que é o legal. O mapa vai sofrer mais uma mutação. Memorizem que aqui tem outra aquelas portas esquisitas. Não sei se é uma pedra. O que que é? Se é carne. Também, eu acabei fazendo uma tolice. Conforme a gente escala, tem salas do lado esquerdo de direito com itens. Lágrimas do ar. Nem sei para que serve. Para entregar para algum NPC, com certeza. São quatro salas, se eu não me engano. O único baú é aquele lá. De resto, são itens simples. Vamos escalando. E aí eu vou encerrar lá na mansão. Mansão fica nosso porto seguro, né? De um vídeo para o outro. Nota de Edwin. Aí, ó. Pare de... Pólvora dos condenados. Está aí. Feita a cripta. Encontrado o item necessário para escaladas. Agora, quando a gente for aqui para a mansão, o que pode fazer, ó? Uh! Bom, acho que é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie Metroidvania recumendações. Esse é um Metroidvania indie. Muito aguardado. Decepcionou muita gente, mas... eu sinceramente gostei. Gostei bastante. Já falei para deixar o like? Se inscrever? Deixa o like e se inscreve. Tá. Deixa um comentário, então. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Fui uma amizade.